Quero chamar aqui no palco, Félix Massum, Ronilson Caracini e Sinésio. Bom dia! Bom dia, pessoal! Bom dia! Sejam bem-vindos! Bom dia! Como vai, Wagner? Tudo bem? Excelente! É sempre um prazer ter vocês aqui com a gente. Em nome da ABINFO e do Instituto Information Management, quero deixar aqui a nossa gratidão por vocês aceitarem esse convite maravilhoso para estar com a gente aqui hoje. É sempre um prazer. Sempre um prazer estar com vocês aí nessa nova oportunidade. Já somos parceiros aí da Information Management há muito tempo e isso nos dá uma credibilidade muito grande, tanto participação de eventos presenciais como online. E essa parceria tem dado muito sucesso para a gente. Então, é um prazer estarmos aqui mais uma vez com vocês. Maravilha! E antes da gente começar, quero deixar aberto aqui, como eu sempre faço, um espaço para cada um de vocês falar um pouquinho. Então, primeiro, Ronilson. Fala, pessoal, quem é Ronilson Caracini? Bom, eu sou diretor-geral aqui da Cognition Symphony no Brasil, responsável pela operação do Brasil, respondo para o Félix Massum, que é o nosso CEO global. E aqui eu estou muito contente hoje de ter também a presença do Sinésio. O Sinésio é um grande parceiro nosso, o coordenador aí de todo o projeto de RPA da Estelantes. E é um prazer muito grande estar com ele nessa oportunidade, nessa palestra aqui de hoje. Acredito com bastante conteúdo. Então, eu vou passar aí a palavra para o Félix também, para o Sinésio, para eles poderem falar um pouquinho também. Excelente. Félix Massum. Ok. Bom dia a todos. Você me escuta bem? Sim. Ok. Bom, muito obrigado pela invitação a participar nesta palestra, nesta webinar. Como eu falei, Ronilson, são muitos anos de parceria com vocês e também com a Estelantes, gerando valor para todas as organizações e para o mercado. Entrando primeiro em todo este tema de automation, agora também com novas ferramentas, inteligência artificial, machine learning, como vamos falar hoje, que dão uma potência muito maior a todas estas operações. Bom, como falou, Ronilson, eu sou o CEO global da Cognition, com base em Londres, mas, como vocês poderão notar, sou argentino, falo português, e desculpa se não é tão claro para algum de vocês. Mas, bom, muitos anos na indústria, trabalhando em tecnologia, em processos, mas com o foco na criação de valor, de benefícios para nossos parceiros e para as companhias que trabalhamos no mercado. Mais de 30 anos com isso, com o qual há muita experiência, muito sufrimento, mas também muitas boas experiências com parceiros como vocês. Bom, nada mais, aqui todo o soporte, vamos tentar transmitir todas as experiências, o mais possível, agora, ou depois podem contactarnos para qualquer pergunta ou qualquer necessidade. Obrigado. Fantástico, Félix. Dá para entender super bem, viu? Excelente. Melhor. Maravilha. Sinésio Oliveira. Pois é. Bom dia, pessoal. Eu trabalho aqui no Grupo Stellantis desde 2014. Nos últimos seis anos, eu estou dedicado nessa operação de automações. a gente tem aqui a Cognition como um parceiro muito estratégico, que tem nos ajudado a alavancar os nossos projetos e atingir os nossos métodos de eficiência. São mais de seis anos de muita aprendizada, de crescimento juntos. E eu trabalho há mais de 14 anos já com desenvolvimento de software, com automações. Então, basicamente, essa é a minha jornada no TI e nos últimos seis anos, muito focado em automação aqui para o Grupo Stellantis. Nós estamos num contexto de um shared services que atende a região Sul-América como um todo. Mais à frente, eu mostro para vocês qual é o nosso real cenário. Fantástico. A partir de agora, o palco é de vocês. E no final, eu volto com as perguntas dos participantes. Lembrando a todo mundo que está nos assistindo, surgiu a dúvida na cabeça, já coloca no chat. Não precisa esperar acabar a palestra para colocar a sua pergunta, ok? Vocês vão compartilhar a slide? Vamos sim. Vamos sim. Se quiser, já pode compartilhar que eu já coloco na tela para vocês. São duas, tá? São duas diferentes, tá bom, Wagner? Ok. Quando você for compartilhar a próxima, é só falar, tirar essa apresentação aqui e colocar a próxima que eu já coloco na tela. Excelente, excelente. Pode colocar no modo apresentação? Coloquei. Não, ele está aparecendo aberto para a gente ainda. Tá. Coloca como tela cheia, fica mais fácil. Você usa duas. Só um minutinho. compartilha a tela cheia, né? Tá bom. É melhor, porque aí você vê o slide só enquanto vai falando. Compartilha a tela. Tela cheia. Ótimo, ótimo, ótimo. Aí, agora vai chegar aqui. Excelente. Só a apresentação e colocar no modo apresentação. Excelente. O palco é de vocês. No final eu volto. Muito obrigado, Wagner. Bom, bom dia a todos. Primeiramente, eu vou passar para vocês um pouquinho sobre a Cognition, tá? O grupo Cognition. Muito rapidamente, que não é a nossa intenção, mas é importante que vocês nos conheçam, né? Então, o grupo Cognition, hoje, nós temos quatro empresas que fazem parte do grupo. O primeiro é a Sinfony, a empresa Sinfony, que é o nosso braço de automação, tá? Automação, projetos de RPA, automação inteligente. Tem todo o processo, desde o licenciamento das ferramentas, né? E a gente trabalha, né? Com as maiores ferramentas aí, globais, né? Que é a Blue Prism, Automation Wear e YPF. Também temos outras tecnologias, como Python, Power Automate, que nós também temos as nossas cores de conhecimento. Então, trabalhamos desde o licenciamento, passando, ajudando os nossos clientes na identificação de oportunidades reais de automação, o próprio desenvolvimento das automações, suporte, criação de POI, sustentação do POI, treinamento, e etc. Então, a Sinfony é o nosso braço de automação. A Oxor IT é a nossa empresa especializada em serviços de TI, né? Então, estamos falando aí de implementação de softwares, terceirização de processos, né? De TI, administração de nuvem, ou seja, todos os processos ligados à tecnologia da informação. A Emergence, que é uma empresa do grupo que desenvolve software, sistemas, inovações, então, são ferramentas prontas que a gente também faz com que os nossos clientes potencializem, então, as suas automações ou potencializem outros processos dentro das suas organizações com as ferramentas de inovação que a empresa Emergence desenvolve. E a Stanley Capital, que é a nossa empresa, que é o grupo investidor, né? E essas quatro empresas, então, formam o grupo Cognition, ok? Aqui, eu, basicamente, já falei na primeira, então, vou passar muito rapidamente, só confirmando para vocês, são as torres de oferecimento dos nossos serviços, né? De ponta a ponta, a gente oferece, então, os serviços de automação inteligente, né? Como eu falei para vocês, toda a parte ajudando os nossos clientes na identificação de reais oportunidades de automação, a própria automação, licenciamento, suporte, COE, treinamento, então, a gente está bem alinhado com todo o oferecimento de serviços voltados à automação inteligente, tá? Então, eu vou passar muito rapidamente aqui, porque eu já detalhei para vocês no início. A nossa presença, ela é uma presença global, Nisham hoje é uma empresa multinacional, temos presença nos Estados Unidos, na Inglaterra, São Paulo, Buenos Aires, Uruguai, e a gente desenvolvendo serviço, então, para toda a Europa, para os Estados Unidos, para toda a América Latina, com escritórios presenciais. Então, a gente tem esse âmbito de atuação globalmente falando, ajudando os nossos clientes globais, acompanhando eles em todos os outros países. Aqui, do lado direito, alguns reconhecimentos dos nossos próprios parceiros de ferramenta e também de outras empresas que fazem pesquisa no mercado sobre tecnologia, e etc. Aqui, um pouco, os nossos clientes, que a gente trabalha, somente alguns, então, vocês podem ver aqui que esses nossos clientes nos dão uma sustentação muito grande em termos de conhecimento, de base de conhecimento, de novas formas de se fazer as automações inteligentes, eles nos dão uma base muito grande para a gente utilizar em todos os nossos clientes e novos clientes. E aqui, nos honra muito ter a Estelantes com o Sinésio hoje, nos ajudando nessa palestra, sendo um dos nossos clientes aqui no Brasil. Bom, não quis tomar muito tempo de vocês, para que a gente possa apresentar para vocês bastante conteúdo, eu vou agora passar então para compartilhar a apresentação da Estelantes. E aí eu passo para o meu amigo Sinésio. Sinésio, por favor. Opa! Você está conseguindo ver, Sinésio, já a apresentação? O controle dos slides passam para mim? Não, eu passo para você, eu vou controlando aqui. Então, vamos em frente, pode passar para o próximo, por favor, Anilson. Ok, vamos falar um pouquinho hoje que somos nós aqui na Estelantes, nessa parceria que a gente tem com a Cognition, como que a gente faz o trem acontecer, os trem andar aqui, já que somos mineiros, autenticamente mineiros aqui, a gente trouxe para vocês hoje o nosso case de RPA Cognitivo, está em um case bem interessante, que lida diretamente com as demandas de faturamento especial. Quando eu falo faturamento especial, aqui o contexto são demandas que vêm dos clientes através da rede, solicitando as vendas com isenções de impostos. São mais, aqui no nosso país, a gente atende mais de 22 categorias que podem solicitar as vendas ali com isenções de impostos, e esse é o contexto do case nosso de RPA Cognitivo. A gente vai falar um pouquinho também da jornada digital, como que foi essa implementação desse RPA especificamente, falar dos benefícios e mostrar um pouquinho da nossa equipe envolvida, que tem a participação muito forte também do time da Cognition. Próximo, por favor, Anderson. Nossa área de RPA está dentro de uma gerência de Process Improvement, que hoje está sendo gerida pela Marina Aurívio, ela teve um outro compromisso agora e não conseguiu participar com a gente, a gente está com, nessa semana, uma visita do time global aqui na região Sul-Famérica, inclusive anunciando investimentos bem estratégicos e únicos aqui para essa região, principalmente para o Brasil. eu estou à frente do time de automação, como facilitador aí, a gente tem mais outras, além do time técnico, do time analista, a gente tem uma gerente de projetos também que vem nos ajudando bastante aí, toda a gestão dos cronogramas, a gente trabalha com vários projetos ao mesmo tempo, a Natália está nessa frente também. Próximo, por favor. A nossa... O sucesso, né, hoje das nossas entregas, como que a gente consegue alavancar tantos projetos, como que a gente consegue ter uma sustentação de mais de 250 bots e uma relação muito forte com essa parceria que temos com a Cognition, tá? É uma jornada aí de sucesso que a gente vem trazendo há mais de três anos e esse time, o Ronilson, junto com o Félix, consegue nos atender aí de uma forma, né, à medida que a gente necessita de mais ou menos recursos, eles sempre têm recursos altamente capacitados para nos ajudar nessas frentes, esses projetos e é uma parceria muito estratégica aqui para tudo que a gente entrega e também para a nossa sustentação, tá? Porque, inclusive, hoje a gente tem analistas dedicados aí na sustentação do time próprio da Cognition. Próximo. Falando um pouquinho da nossa Stellantis, né? A Stellantis é uma marca aí que nasceu da fusão do grupo FCA com o ex-grupo FCA com o ex-grupo PSA. Então, nós somos hoje a maior fabricante de automóveis na América do Sul, tá? Estamos presentes na América do Sul simplesmente com cinco polos automotivos com a capacidade instalada aí de produção de mais de um milhão de veículos por ano, tá? Aqui no Brasil nós temos um polo automotivo lá em Leão. Em Jaboatão a gente tem um polo também para parte de componentes. Em Betim a gente tem um polo aqui que fabrica o tradicional, né? Fábrica da Fiat em Betim. Em Porto Real a gente tem um outro polo automotivo que fabrica aí Peugeot e Stroy. na América do Sul a gente tem dois polos automotivos um em Córdoba e outro em Palomar e a gente tem presença também a nível comercial de escritórios no Chile na Venezuela e temos também escritórios aqui em São Paulo, tá? Então é um time bem grande aí, né? A gente está falando de mais de em termos globais são 14 marcas mais de 130 mercados atendidos presença em mais de 30 países né? Um grupo que está inserido em um contexto de aproximadamente 160 nacionalidades. Próximo, por favor. Aqui na América do Sul como eu falei nós estamos numa estrutura de share access né? Esse share access atende basicamente Brasil e Argentina e temos como linhas de serviço muito forte a parte de puxar isso to pay order to cash record to report tá? Próximo, por favor. Esse é o contexto de negócio hoje que o process improvement tem como desafio tá? Mais um, por favor Nilson. A gente tem um volume de trabalho dentro do contexto do shared services com alta manualidade muita manipulação de dados de forma manual nas extrações de dados de diferentes sistemas pra fazer registro pra fazer conferência pra fazer conciliações com time jovem envolvido nessas tarefas de baixo valor agregado e com targets de eficiência bem agressivos né? E calendários de fechamento também aí cada vez mais com apelos pra se reduzir. Então, coincidindo com viabilidade de investimento com players relevantes pra nos ajudar a alavancar essas iniciativas como a Cognition a gente tem uma área de RPA ajudando esse contexto do shared services cada vez mais abrangendo os processos com automações e liberando né? Essas pessoas esses talentos aí pra tarefas com maior valor agregado. Próximo, por favor. A nossa unidade de automação né? A nossa área de RPA a gente tem 12 desenvolvedores diretos estamos atualmente também com o time da Cognition dedicado aqui com 4 recursos diretos tá? Um tech leader nós temos também 6 análises de processo em termos de licença a nossa base tecnológica hoje de automação ela é a Blue Prisma tá? a gente até trabalha com outras iniciativas aqui mais recentes mas a base principal é Blue Prisma nós temos aproximadamente 30 licenças em operação com parque aí de 50 run times tá? Dedicadas a atender mais de 280 processos tá? De RPAs ongoing em operação já. Próximo, por favor Nilson. É basicamente como que a gente faz, né? A coisa acontecer aqui a identificação da oportunidade ela é diretamente com as áreas, né? A gente tem um momento ali de prospecção ressaltando que essa prospecção ela também anteriormente tem a Marina tem um contato muito forte com as demais gerências, né? Então ela faz uma priorização de acordo ali com as eficiências que são esperadas antes da gente começar essa prospecção então nessa prospecção a gente começa desbravar a oportunidade a Zara nos ajuda mostrando a jornada do processo o ESIS, né? Gravando o vídeo a gente faz toda essa parte de acesso entende a viabilidade técnica pra dar o ok ali se a gente vai ou não vai com aquela demanda com aquela oportunidade, né? Tudo certo a gente faz todo o mapeamento da jornada com os requisitos da automação a ser proposta vamos pro desenvolvimento pra homologação em seguida a gente faz o deploy desse bot em produção e aí passa pra sustentação Próximo slide por favor basicamente nosso time tem uma abordagem híbrida baseada em Scrum a gente tem diariamente uma dele, né? Basicamente a gente entende ali do time rapidamente o que cada um tá fazendo quais são os outros blocos que tá acontecendo no contexto de cada demanda se precisa de ajuda ou não é um time bem dinâmico um time jovem bem dinâmico muito ávido por informações por tecnologias então foi muito bacana aqui internamente tá? Na parte do backlog a Marina entra fortemente aí priorizando com base nas eficiências que estão sendo demandadas dos nossos clientes internos né? nas nossas principais gerências os analistas de processo faz a planning né? depois de toda essa parte de mapeamento aí e define o que é o backlog e a gente começa a rodar esses desenvolvimentos e fazer essas entregas parciais tá? Já entregar valor para as áreas Próximo slide por favor Nilson Vamos falar um pouquinho do nosso case de RPH punitivo que atende uma frente de faturamento especial esse faturamento especial eu tô falando do contexto de comercial aqui do grupo Estelantes tá? Próximo slide por favor Nilson Contando como que é o EZIS atualmente tá? Pode voltar o EZIS atualmente desse processo Nos concessionários eles atendem os potenciais clientes ali que tem interesse de acordo com cada categoria de fazer uma solicitação para comprar um veículo com isenção de impostos tá? Então eles se cadastram essa solicitação uma plataforma chamada B2B que tem aqui no grupo esse cadastro basicamente envolve muita informação desnormalizada eu tô falando de de PDFs de fotos de documentos de identificação pessoal de cadastro da empresa de composição societária inscrição estadual municipal então a gente tinha um time muito focado em fazer toda essa conferência manual desses processos sem contar que 30% dessas solicitações eram recusadas no primeiro ato da conferência porque as informações sem desnormalizada faltava um documento faltava outro documento tá? então eu perdi assim um tempo aí de 30% só pra recusar né? pra fazer uma primeira verificação e entender que tá faltando os documentos necessários pra cada categoria né? pra um PCD pra um frotista pra um produtor rural cada categoria que a gente atende pra fazer essa análise pra aprovar ou não a venda com isenção de impostos tem um conjunto de documentos específicos então era uma equipe aí muito com backlog gigante tá? com alto volume de horas extras né? além de fazer esse trabalho manual tinha também uma atrasa aí nas vendas tá? porque esse processo à medida que ele é mais ágil reflete também no número de vendas mensais aí que é liberada próximo slide por favor pode passar pode passar pode passar Nilce oi passa isso ótimo isso aí é como que o processo tá? a gente tem basicamente um desenvolvimento de uma automação que ela roda 24x7 volta por favor volta um slide por favor Nilce 24x7 fazendo análise dessas solicitações tá? e a gente teve um aumento da capacidade de liberação dessas vendas para essas categorias especiais tá? a gente tá falando de um robô hoje que tem uma capacidade de atender por dia mais de 2 mil análises tá? então a gente como benefício teve uma eliminação de um backlog que tava muito grande que tava gerando impactos aqui nas vendas e principalmente nesse time que era crescente inclusive a alocação de horas extras e também na experiência do cliente né? porque a medida que a gente faz essas análises o mais rural time possível e dá o retorno é bom pra rede pra sinalizar o cliente ali possíveis pendências e é bom pro cliente também pra ele saber se o lanceio dele tá em andamento em breve ele vai ter uma resposta ali né? se vai ser faturado ou não conforme ele solicitou com as isenções de imposto de acordo com a categoria dele então esse processo hoje atende todas as vendas ali Fiat, Jeep, Citroën, Peugeot e RAN tá? pra essas categorias especiais próximo por favor é falar um pouquinho da jornada digital desse nosso processo de RPA tá? como eu falei existe uma plataforma onde a rede de concessionários faz toda essa demanda né? então o RPA pega essas solicitações né? ele já filtra as categorias e já passa uma série de critérios ali pra entender se naquela categoria foram postados todos os documentos que eram esperados se não ele já faz uma reprovação imediata e já agiliza pra rede inclusive procurar fazer uma regularização é estando ok na composição inicial da solicitação esse nosso RPA ele baixa esses anexos e começa a desbravar essas informações a gente tá falando de solicitações que tem informações padronizadas desnormalizadas e começa a classificar essas informações pra tomar fazer os próximos passos e tomar a decisão se será aprovada ou não o faturamento daquele veículo pra produção conforme o potencial cliente solicitou na rede próximo slide por favor nós usamos algoritmo de machine learning porque é um cenário muito despadronizado cada categoria tem uma composição diferente de documentos chega fotos com inclinações diferentes com qualidades diferentes então a gente usa um OCR pra previamente extrair essas informações então cada documento é submetido a um modelo de algoritmos de machine learning esse modelo de algoritmo ele entende no contexto de cada solicitação quais são os documentos esperados quais são as informações esperadas dentro de cada documento e ele devolve esse algoritmo esse modelo de machine learning devolve essas informações com significado ah é uma solicitação de um PCD onde que está o nome do PCD onde que está o CPF todas essas informações devolvidas do machine learning existe algumas limpezas que a gente ainda precisa fazer tá pessoal a gente passa numa esteira de rejex pra tirar algumas alguns caracteres a mais ou a menos alguns espaços que acabam vindo nessa classificação que o machine learning faz inicialmente mas é algo que é uma limpeza prévia e estando tudo ok a gente persiste numa base de dados tá todas as informações dos documentos que compõem aquela solicitação aí a gente começa os próximos passos pra entender ali como é que está o próximo slide por favor Nilson como é que está as informações que foram extraídas tá a gente faz validações em APIs externas na Receita Federal a gente busca as informações ali relacionadas a CNPJ quando é o caso a CPF quando é o caso a gente também utiliza uma API do IBGE pra gente checar através do CNAE se aquela solicitação que ele fala que é um fotista por exemplo se realmente no cadastro dele nos CNAE que foram previstas no cadastro dele condiz tá então é uma verificação importante aí pra não deixar passar batido por exemplo possibilidade de fraude possibilidade de um faturamento errado pra uma categoria pode até ter sido um erro lá na ponta tá na entrada dos dados mas enfim a gente faz toda essa verificação a nível de Receita Federal a nível de verificação de CNAE e classifica direitinho ali a solicitação com a categoria de quem está pretendendo internamente a gente também atualiza as informações desse cliente tá no sistema da comercial e depois né essa solicitação ainda passa por mais uma esteira de regra de negócio própria aqui do contexto de comercial de vendas diretas e finalmente a gente volta na plataforma na plataforma B2B e dá um status final tá esse status final basicamente é ó a venda tá liberada automaticamente a gente tem uma interface que emite uma ordem de faturamento né e também já emite um sinal para programação de produção para aquele veículo ser produzido tá então a gente está falando de uma jornada digital que faz todo o trâmite e culminando com uma aprovação inclusive o pedido para fazer a produção do veículo já sai lá na ponta próximo slide por favor nem tudo é perfeito no fluxo com esses desafios né pessoal o que foi preciso fazer tá é comum alguma informação não ser reconhecida como eu falei anteriormente por exemplo para a categoria PCD se eu pegar como exemplo aqui é preciso postar um documento de identificação pessoal e como que se posta esse documento na maioria das vezes uma foto tá nem todos tem uma habilidade de fazer uma foto tem um dispositivo com uma câmera boa então chega fotos de documento de identificação pessoal muito distorcida ou escaneamento de xerox então há situações onde todas as informações nem todas as informações são extraídas para completar o fluxo tá então nós desenvolvemos também esse é um desenvolvimento próprio de uma solução que a gente chama de data quality tá é uma solução que permite o time de análise fazer uma interação no fluxo os casos que não passaram 100% no reconhecimento cai nesse data quality é uma aplicação de alta produtividade tá porque no mesmo campo de visão do lado esquerdo eu tenho as informações dos documentos necessários naquela categoria do lado direito eu já tenho o documento em si que foi postado na solicitação tá e já tem uma sinalização clara de qual que é o campo que tem a pendência então o recurso lá que tá fazendo essa conferência essa complementação ele não vai complementar todos os documentos ele vai complementar um campo um CPF no documento de identificação pessoal que não conseguiu ler que tinha uma rasura então bate pronto ele complementa por exemplo o CPF clica em aprovar a aplicação é data quality já manda essa solicitação pra seguir o fluxo tá e esse operador já recebe a próxima solicitação que tem alguma informação que ficou distorcida porque não conseguiu ser identificada tá a gente tá falando de uma aplicação de alta produtividade onde tem uma interação interessante tem uma interação do ser humano com a automação com o robô né os casos que ele não consegue fazer o ser humano vai lá o nosso analista vai lá complementa e ele segue o fluxo posteriormente próximo slide por favor Rondilson esses são os benefícios diretos tá que conseguimos escolher com essa automação aumenta a capacidade de análise tá e a gente tá falando de de uma automação que foi muito bem estruturada tá a gente tem esses teams internos aqui nosso e da Cognition são feras gente o pessoal fez uma a gente tá falando de uma estratégia escalável em qualquer um dos pontos do fluxo se a gente detectar um gargalo por exemplo a gente teve momentos que o sistema da ponta tava com gargalo tava com degradação de performance então a gente aumenta naquela naquela parte do processo o número de automações o número de instâncias de automações que tá fazendo essa vazão do backlog então é muito dinâmico tá a solução que a gente desenvolveu é muito dinâmica e proporcionou esses benefícios aumenta a capacidade de análise teve uma iluminação praticamente imediata do backlog que a gente tinha um represamento também impactando aí nas vendas no retorno pra rede consequentemente uma redução de FTE e horas extras pra esse time que ficava dedicado aí com esse trabalho manual consequentemente a gente tem também um reflexo nas vendas nos balanços mensais de vendas também reflete no market share do grupo como um todo e a gente tá com o RPA extremamente preparado aí pra novos cenários pra novos desafios por exemplo a gente tá expandindo ele pras marcas aí Citroën e Peju essa operação próximo slide por favor Ronilson e Ronilson próximo slide não passou Ronilson passa pro próximo por favor ok ok agora foi foi obrigado então esse sucesso dessa automação é claro que a gente tem um ganho muito grande aí de colocar né uma parte de cognição de colocar machine love pra ajudar na identificação das informações mas também parte do sucesso tá relacionado né a bons padrões de desenvolvimento né ter feito em desenvolvimento uma estratégia modular que a gente consegue escalar em qualquer parte do fluxo né é importante passar uma estratégia dessa e não construir automações monolíticas porque em momentos que precisar escalar que precisar da vazão em pontos do fluxo gera uma dificuldade muito grande além da manutabilidade ficar comprometida tá ele é totalmente parametrizável a medida que se necessita colocar novas categorias essa parametrização também é suportada a gente tem um monitoramento constante né pra garantir essa robustez aí e essa flexibilidade pra de fato ter um RPA escalável tá esses são os critérios aí que a gente conseguiu colocar em prática aqui mostrando um pouquinho da equipe tá que esteve envolvida no início desse projeto claro que a gente teve evoluções dele ao longo do tempo na parte de cima a gente tem parte do time próprio de RPA tá embaixo é o time de negócio de business que nos ajudou com esse desafio aí próximo slide por favor é isso é é o nosso case de sucesso que a gente está apresentando aqui hoje tá como next steps a gente tem aí o desafio de aumentar cada vez mais o número de análise né à medida que as vendas e as demandas pra essas categorias chegam é próximo slide por favor Nilce é isso pessoal obrigado pela oportunidade de mostrar um pouco desse nosso case de sucesso aqui uma parceria de parceria com a Cognition excelente tá me ouvindo bem sim maravilha excelente apresentação temos perguntas aqui vamos lá deixa eu pegar aqui a primeira pergunta é é do Victor Victor Andrade o OCR utilizado é algum modelo open source ou foi totalmente desenvolvido pela equipe olha inicialmente a gente usou um modelo open source mas a gente estava tendo alguns problemas de desempenho a gente usou a biblioteca Tesseract uma biblioteca aberta aí então partimos pra contratação de um OCR direto como serviço na nuvem tá a gente usa uma solução da Google ela tem um tempo de resposta bem interessante né e tem também uma tarifação com preço competitivo ok só rapidamente Wagner eu estou com um probleminha de rede aqui mas eu acho que dá pra entender a própria Blue Prism hoje complementando o que o Sinésio falou a própria Blue Prism hoje tá com a nova forma de licenciamento ela traz um pacote de inovações eu continuo Ronilson parece que tem problema de conexão sim dentro do novo pacote de funcionalidades de funcionalidades e aplicativos a Blue Prism tem o Decipher que estamos analisando com Estelantis para poder evitar ter que ter outro tipo de aplicações não hemos trabalhado com casos de Estelantis com a Google também com AVI com outros produtos cognitivos e de document understanding mas agora em muitos casos a mesma Blue Prism tem Decipher que este tem muita boa qualidade e capacidade de resposta melhor que os open source que como fala Sinésio não nos casos sirvem mas se você tem uma demanda muito alta você tem que passar um serviço de uma maneira pago para poder ter o nível de resposta adequado Ok vamos lá temos mais perguntas aqui Isidro Costa gostaria de saber qual o RPA é utilizado neste case por favor Então é um desenvolvimento próprio aqui do equipe de RPA da Estelantis e basicamente a gente usa tecnologias de machine learning não é um produto de prateleira a plataforma é Blue Prism conforme eu falei e é um desenvolvimento custom aderente aqui com os processos nossos de faturamento especial de aprovação de solicitação de venda com isenção de impostos Ok Próxima pergunta da Isidro Costa Utilizam integração com sistema de workflow se sim qual? Olha o processo como um todo é um workflow né a solicitação nasce num sistema que tem um workflow próprio de aprovação da solicitação até a aprovação da venda que é o B2B e a gente tem um workflow próprio construído para atender esse processo como um todo né interagindo aí com uma solução que faz uma interação humano robô que é o Data Quality e a gente também tem essas integrações tá esse é um dos pontos fortes da plataforma que a gente usa se precisar fazer integração com serviços externos na nuvem a gente faz com muita flexibilidade que foi o caso aqui também dessa automação ok o Rodrigo não desculpa Luiz Cunha uma dúvida o Tercerate atendia bem? não tinha o mesmo nível de precisão que a gente consegue com esse serviço na nuvem da Google tá vale ressaltar que a Blue Prism também tá com lançamento aí de uma solução específica pra essa finalidade a gente pretende voltar nela esse ano e dar uma desbravada quem tiver interesse aí pode buscar a Blue Prism de Cypher tá é uma plataforma complementar ou suplementar pra fazer análise inteligente de documentos ok Marcos Lima ah não desculpa tem o Rodrigo Mota antes que ele pergunta qual o nome da ferramenta de ML? então é algoritmos específicos pra fazer identificação de informações dentro de documentos tá ele recebe aí uma capacitação treinamento inicial por exemplo ah documento de identificação pessoal pode ser uma foto de uma identidade ou de um CPF então ele é treinado pra essas duas essas duas opções onde que ele extraz informações de interesse à medida que se submete pra ele esses documentos brutos é claro que antes tem uma extração via OCR ele devolve com significado ele vai saber onde que tá o nome onde que tá o CPF onde que vai tá a composição societária de um CNPJ e assim por diante vamos lá temos mais o Marcos Lima perguntando o seguinte infelizmente em todo o sistema temos falhas como vocês lidam com estas exceções existe um analista sempre a postos para atender a demanda ou o processo fica parado até o analista ficar disponível então a chave do sucesso está no mapeamento da jornada que o robô terá que fazer nesse contexto tá o ideal é que se levante quais são os fluxos alternativos e de exceção né e que dê visibilidade pra área que a automação tá atendendo dessas exceções que estão ocorrendo tá aqui nós temos a prática de fazer isso de forma histórica de prover até algumas ferramentas IBI suplementares pra área acompanhar as exceções que estão acontecendo no processo né isso vira foco de melhoria contínua a gente faz fóruns específicos né pra melhorar a performance do robô performance monitoring é algo que a gente tá levando muita série aqui nas automações que a gente tem em produção né uma frente que a gente começou muito forte no ano passado a gente pretende expandir a partir desse ano então gente vai mapear um processo a ser desenvolvido nunca deixe de considerar quais são os fluxos alternativos os fluxos de exceções e da visibilidade pra área tá do que tá acontecendo porque aí vira foco de próximos encontros ali pra discutir né a performance do processo e faz-se melhorias pra aumentar cada vez mais a abrangência daquela automação excelente Sinésio o Luiz Cunha tá perguntando por onde foi começado a integração do machine learning então Luiz nós usamos um serviço de machine learning da própria Google tá pra fazer toda essa parte aí de parametrização a gente tá falando de 22 categorias especiais que pode solicitar venda hoje no nosso país né com pedindo isenção de impostos e cada categoria tem um conjunto definidos ali de documentos esperado então tem essa prévia ali de treinamento de calibração chegando a um nível de assertividade a gente solta o fluxo e colhe os resultados tá nós usamos um algoritmo um modelo de terceiros que é do provider aí Google Cláudio tá Ok pergunta do Victor Andrade o RPA funciona com batelada em certos horários todos os itens são operados o robô fica 24 por 7 ou ele é executado apenas de acordo com a demanda acredito que o BP tem possibilidade de chamar execuções de maneira dinâmica através da chamada de API sim sim tem a gente usa desses recursos aqui para alguns casos tá Victor mas como o volume é muito alto nesse cenário aqui de vendas para categorias especiais a gente tem esse robô operando 24 por 7 tá por exemplo a gente tem um sistema legado aqui envolvido na operação e ele tem umas paradas programadas durante a madrugada então especificamente o braço dessa automação que faz interação com esse sistema na madrugada ele para não fica gerando erro né e o restante do fluxo vai fluindo então a gente tem essa estratégia aqui sim ótimo vamos lá temos mais perguntas aqui o pessoal está animado Rafael Silva antes da escolha do OCR fornecido pelo Google chegou a ser testado alguma outra ferramenta paga ou a da Google foi a primeira escolha olha coincidiu desse processo Rafael nascer com o lançamento do Blue Prism de Cypher mas foi a primeira versão ali beta e a gente teve dificuldade de operacionalizar nessa primeira versão tá eu sei que essa ferramenta está mais madura agora saiu uma nova versão aí recente a gente pretende a partir desse ano voltar a testá-la entender aí se a gente já consegue colocá-la em outros processos tá ok o Edson está perguntando se a ferramenta Google seria o Google Vision sim é nessa frente aí de Google Vision tá que você calibra lá toda a parte de Machine Learning você aumenta a capacidade dele é isso mesmo é esse serviço mesmo tá não sei se tem variação o nome Vision pode ser muito genérico lá dentro mas eu deixei meu contato no final da apresentação se alguém quiser tirar uma dúvida mais específica que eu mando qualquer serviço específico tá ok se quiser enquanto eu vou perguntando aqui Sinésio se você quiser colocar aqui no chat privado o seu contato direto eu posso colocar no chat para eles fica mais fácil para eles copiarem também tá vou olhar para a próxima pergunta aqui enquanto isso o Douglas está perguntando qual é SLA de atendimento de sala de controle como vocês atuam em casos de falha nos bolts visto que às vezes são eventos externos então o nosso monitoramento ele é muito ativo inclusive hoje nós já temos fluxos automatizados que abre incidente mediante algumas ocorrências que tem na operação a gente tem um SLA a gente tem uma meta de atingir de atender incidentes em até duas horas tá mas nós temos bots aqui de missão crítica tá nós temos bots aqui que faz operação real time olha só operação real time recebendo mercadorias em portarias mercadoria que chegam com a programação que a gente chama de just in time por exemplo chega kits de ar-condicionado hoje na portaria pode ter atrás não está programado para a produção de hoje então a gente faz um monitoramento muito ativo em cima desses RPAs que tem uma relevância um impacto muito grande para o business e também para essas plantas produtivas mas a gente tem sim nosso SLA é atender incidentes até duas horas claro que a maioria dos casos aqui esses de missão crítica a gente está o tempo todo monitorando tá a gente tem recursos por exemplo aqui de control room de sustentação da equipe aí do Ronilson e do Félix e fica o tempo todo fazendo esse papel aí de sala de controle ótimo vamos lá pergunta do Edson Vinícius o core da solução de OCR pode ser considerado uma ferramenta de IDP processos de documentos inteligente nesse sentido consegue reforçar para nós os as is e to be em termos financeiros poderia ser em percentual olha o core da solução não é só OCR não tá é OCR mais Machine Learning e sim essa composição aí a gente está falando de uma solução de IDP tá em termos de saving eu não tenho esses números de bate pronto aqui mas a gente teve uma redução de FTE na operação que fazia esse processo de forma manual tá a gente teve a gente teve um ganho né de descomissionamento de mão de obra que fazia esse trabalho manual para outras atividades mais nobres aqui no shared services tá a gente teve um save aí eu não sei te informar aqui de bate pronto em termos real ok o Vitor Andrade está perguntando o seguinte existem além do BP outras soluções para automação no ambiente de RPA Python Power Automate ou UIPF por exemplo claro Blue Prism é só uma das plataformas que tem no mercado para fazer todo o trâmite de automação e a sustentação dessas automações tá a Cognition aqui é especialista em outras plataformas né além de Power Automation de Python conforme ele citou aí maravilha excelente apresentação de vocês sem mais perguntas aqui dos participantes quero deixar aqui aberto agora para cada um de vocês fazer a consideração final e despedir desse público maravilhoso que tá ao vivo e que também vão acessar as gravações posteriores vamos começar aqui pelo Sinésio gostaria de agradecer Wagner a oportunidade de conversar um pouco com vocês e de apresentar como está sendo o nosso trabalho aqui essa nossa frente de RPA é um anseio cada vez maior aqui na nossa operação nos nossos clientes que a gente não fique mais fazendo RPAs fazendo automações de caráter repetitivo ou previsível é um anseio muito grande aqui para a gente cada vez mais inserir nessas automações inteligentes com IA com Machine Learning e esse ano a gente já tem objetivos bem claros aqui nessa frente o Ronilson gostaria de agradecer novamente pela parceria pela oportunidade o Félix também é uma parceria muito estratégica que nos ajuda a alcançar e desbravar esses novos objetivos aqui na Estelante South America Ótimo Sinésio Félix Masson Ó E também muito obrigado por a oportunidade de compartilhar esta experiência por Estelantes também de acesso ao tempo que eles têm muito muito que fazer dia a dia para compartilhar isso com nós e bom como falou Sinésio a ideia nossa é traer e ter vocês todas as novedades e quais são as distintas porque isso é muito dinâmico como ele falava o E-Cypher existe mas até dois anos atrás não era só o Interact ou o AVI que eu comentava nós temos muita experiência em Brasil com todos os documentos com AVI com muitos clientes e alternativa e alternativa alternativa free open source não eram tão capazes hoje hoje são mais capaces pero também não é que não é que ser engañado para a ideia de que tudo é free estas companhias fazem o melhor por algum motivo então quando você você tem que começar com o Google ou o Amazon que também tem muitas funcionalidades e aplicativos e também obviamente a Blueprism e as outras vão desenvolvendo então estamos aqui disponíveis para ajudar e comentar um pouco a experiência estar atualizado que isso melhore em cada momento e a evolução vai sendo muito 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 rápido e a superposição dos aplicativos também falaram de todo o tema da o o workflow hoje as funcionalidades de Blueprism cobrem muito muito o que se precisa como um workflow não é preciso ter uma ferramenta distinta mas, bueno dependendo da situação existem ferramentas que podem ser melhores para um caso ou outro e evaluar fazer uma avaliação delas é o melhor em cada momento e revisitar isto é algo de volta dinâmico cada ano pensar qual é a melhor solução para os problemas as necessidades de cada cliente ficamos aqui aguardando Ronilson lá em Brasil para apoiar no que você precisa e responder as perguntas que a audiência possa ter mais logo Ok, obrigado Félix Excelente Félix Ronilson Obrigado Sinésio pela parceria a gente realmente gosta muito de trabalhar com vocês é uma equipe muito conhecedora com várias expertises então é um prazer para nós estar com o parceiro de vocês muito obrigado pela sua apresentação obrigado Information Management Félix Wagner obrigado a gente quis mostrar aqui um pouco automação um pouco além do normal eu acho que a gente conseguiu transmitir através do Sinésio o trabalho que nós estamos desenvolvendo então pensar de uma maneira diferente ir um pouco mais além do que simplesmente uma só automação é possível é possível o Sinésio mostrou isso através da Blue Prism através da Cognition essa parceria de três pontas desenvolvendo automações inteligentes muito mais além de uma simples automação eu acho que a gente quis mostrar isso para vocês trazer esse conteúdo para vocês espero que a gente tenha conseguido obrigado a todos pela oportunidade estamos à disposição maravilha já compartilhei os contatos de vocês no chat pessoal tá bom e em nome do AB Info e do Instituto Information Management agradeço aqui ao Sinésio Oliveira Félix Masson e Ronilson Caracini por ter aceito estar com a gente aqui nessa edição de março então já deixo vocês convidados a continuar os bastidores caso vocês possam para assistir a nossa última palestra que começará daqui a pouquinho ok obrigado um abraço obrigado tchau 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 tchau